É no Vaticano que se faz o aquecimento para a Gribal e hoje vamos fazer um flashback das edições passadas da feira que vai começar já na próxima semana. Hoje há uma viagem pelo mundo da rádio, pela lente do novo canal, vai descobrir tudo isso aqui no Vaticano em Penéptial. Eu tenho uma paixão incrível por rádio, foi através da rádio que suscitou toda a minha carreira de DJ, foi aí que eu comecei a apaixonar-me pela música, comecei a gravar as minhas primeiras cassetes através da rádio, antigamente, há muitos, muitos anos atrás, nomeadamente na década de 80, 90, eu comecei a fazer os meus próprios mixes com cassetes através dos programas de rádio. Portanto, o bichinho nasceu comigo, depois conheço o António, conheço a Rádio Clube na Fiel, entro para lá com ele num programa e isso ficou cá dentro como algo que eu poderia fazer no futuro. Esta ideia surgiu precisamente para isso. Temos tantas festas, tantas envolvências, tantas coisas diferentes na noite, mas não existe um programa de rádio ao vivo, gravado. Estamos a começar por uma coisa base, onde ainda temos connosco a Nova, um canal do qual eu agradeço muito a todos vocês, em especial ao Paulo Lopes, mas a cada um de vocês que está connosco. O nosso objetivo é vocês que sejam nossos parceiros, para através de vocês fazermos a mensagem passar e chegar a toda a gente. No futuro, quem sabe, termos um canal de rádio próprio para isto, onde estamos a atuar ao vivo, as pessoas podem participar diretamente connosco, mas também podemos transmitir o Worldwide. A ideia é um bocadinho essa. Até lá, proporcionamos às pessoas que vêm ao Vaticano, que vêm a casa que fez o favor de nos receber bem e nos permitir passar esta mensagem, esta interação. As pessoas estão aqui sentadas, estão a beber o seu copo, estão a falar uns com os outros, mas estão a divertir-se connosco. Estão a mandar mensagens, a pedir as músicas favoritas. É um disco pedido diferente, não é? Evoluiu. Exatamente. Antigamente as pessoas faziam o disco pedido e oubiam no carro ou no rádio em casa, que ouvem no próprio sítio onde estão. Todas as festas, isto é mensal, todos os meses temos uma temática diferente e este ano, sem dúvida, aliás, este mês, sem dúvida, tinha que ser agribal, porque é o mês de agosto, é o mês de agribal e é o mês em que eu estou a representar a minha cidade de Penapiel como o DJ residente da maior festa que existe em Penapiel. Vamos ter a oportunidade, agora, nós temos vindo a falar, mas vamos ter a oportunidade de falar com o vereador que há mais de 20 anos organiza, digamos assim, a agribal. A agribal que quase que tem duas metades, um aspecto muito mais dinâmico em termos culturais, em termos de animação, também em termos comerciais, estes últimos anos têm sido bastante fortes, particularmente a nível de animação musical. Epá, temos um dos melhores cartazes dos últimos anos, quem estiver a ver esta reportagem, epá, não faltem à agribal. E é pena não estarem cá hoje, porque poderiam ganhar entradas para a agribal. E um passe que dá para toda a semana, que vamos também oferecer, isso é surpresa. Eles ainda não sabem, mas vamos divulgar isso daqui a pouco. Não percam a agribal. O Miguel Tic e o Antônio Neto tiveram esta iniciativa, que eu acho extremamente feliz, para reviver os vários anos da agribal, desde 1980, e de certa forma relançar a 42ª edição que é este ano. Esperamos, sem dúvida alguma, que seja uma grande agribal, e acho que tem todas as condições para isso, porque continua a ser uma grande feira, com excelentes expositores, completamente lotada, com excelente mostra de gastronomia, nosso orçanato, maquinaria agrícola, enfim. E depois também, os excelentes concertos, como boas bandas, que temos este ano. Estou convencido que vamos ter aqui uma excelente edição da agribal. É uma espécie de aquecimento, e acima de tudo é uma experiência diferente. É a 2ª edição, tal como disse, mais ou menos há 3 semanas fizemos a 1ª, correu muito bem. E hoje, estes dois visionários, quer para não dizer estes dois malucos, tiveram aqui mais uma ideia, que é fazermos aqui um flashback da agribal, ou seja, vamos andar aí 15 anos para trás, nas músicas, muito ali no que aconteceu naquela zona dos bares, toda aquela festa que se base agora, que foi crescendo. Vamos andar assim um bocadinho para trás, e depois vamos fazer aqui muitas brincadeiras com as pessoas. Nós, todos os anos, tentamos fazer o melhor, para proporcionarmos o melhor que podemos aos nossos visitantes, aos nossos expositores, e aqui à nossa região. Mas eu concordo consigo que este ano, para mim também é provavelmente um dos melhores cartazes de sempre, um cartaz muito equilibrado, um cartaz transversal, a várias idades, e por isso mesmo espero que o público aprecie também este mesmo cartaz, e que adiram em massa à nossa agribal. Neste momento já estamos em modo agribal quase, por isso esperamos por vocês lá na agribal para viver um copo no Vaticano. Ora, eu já não digo que venham por mim, que venham pela cidade de Penafel, porque precisa do carinho e do calor, do amor das pessoas. Eu estou lá todos os dias, às 10 noites, há 13 anos. Portanto, já sou prata da casa, e graças a Deus a organização faz o favor de me convidar, porque acredita no meu trabalho, e acredita naquilo que eu tenho para proporcionar ao palco Tradições, que é o palco onde recebemos os DJs. Mas acima de tudo é uma festa única, onde toda a gente já chamava como a nossa queima de Penafel, é algo que é tão carismático para todos nós. Portanto, venham visitar Penafel, venham visitar a agribal, e fiquem para o final da noite, porque tenho a certeza que vão adorar. Tem muitas coisas boas. A rádio e a televisão juntam-se nesta noite numa festa do Vaticano, que faz um flashback à agribal, lança a cereja e o gostinho para aquilo que vem. A imagem é da Vera Pingo, Nuno Silva, no meio de dois monstros, Miguel Tica e António Neto, para o Novo Um Canal.